Há cerca de 30 anos, essa é a rotina da dona Inês, de 77 anos, moradora de Brasília. Para manter a taxa de diabetes controlada, ela passa por acompanhamento médico. A aposentada conta que recebe todo dia três tipos de remédio injetável à base de insulina. O cuidado com a alimentação também faz parte do dia a dia dela. A dieta é constante de quem tem diabetes. Eu, às vezes, eu extraporo um pouco, mas procuro manter dentro do controle. Assim como a dona Inês, entre 9 e 10 milhões de brasileiros acima de 18 anos sofrem de diabetes, o que coloca o país no quarto lugar no ranking mundial da doença. E esse número vem subindo. No ano passado, 5,5% da população sofria com a doença. Nesse ano, passou para 7,4%. Nesta segunda-feira, Dia Mundial do Diabete, foram realizadas ações em todo o país para orientar a população sobre a doença. Nós recomendamos, especialmente no caso do tipo 2, que é o mais frequente, que acomete pessoas adultas, para que uma vez por ano as pessoas verifiquem o seu nível do açúcar no sangue. Principalmente aquelas pessoas que têm fatores de risco, obesidade, sedentarismo, história familiar de diabetes, pai, mãe com diabetes. Pessoas que tiveram diabetes na gravidez, em algum momento, ou que tiveram bebês muito grande ao parto, acima de 4 quilos. Essas pessoas têm que ficar mais atentas, que o risco delas é maior. Para controlar o problema, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento de graça com fornecimento de medicamentos, além de reagentes e seringas que ajudam no monitoramento da taxa de glicose no organismo. Os produtos estão disponíveis nas unidades de saúde ou por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular, presente em mais de 4 mil municípios. Em 2015, mais de 6 milhões de pessoas buscaram medicamentos de graça pelo programa. Hoje, em torno de 87% das pessoas que têm diabetes, elas têm acesso aos programas públicos de medicamentos para doença. Então, o controle medicamentoso, ele é possível e esse acesso se dá através da rede pública sem custo para as pessoas.